Olá, meu nome é Geisiane, sou professora do quinto ano da Escola Estadual Santana de Itaú. Hoje iniciaremos a segunda semana do volume 2 do PET de Língua Portuguesa. O conteúdo, leitura e interpretação de texto, presentes nas páginas de 8 a 10. O texto proposto é o Mundo Lindo de Marina Colazante. A partir desse título, quais hipóteses podem ser levantadas a respeito do conteúdo desse texto? Com o título Mundo Lindo, as hipóteses podem ser levantadas, em minha opinião, é um mundo sem violência, onde as pessoas buscam viver de forma harmoniosa, que respeitam suas diferenças, suas adversidades, onde não há doenças, né, ou as doenças são tratáveis, onde as pessoas têm acesso à educação, às tecnologias. E para você, como seria um Mundo Lindo? Agora você vai abrir o seu PET nas páginas 8 e 9 para fazer a leitura deste texto. Primeiramente, é importante você fazer uma leitura silenciosa, depois faça uma leitura em voz alta, e você pode também convidar um responsável, um adulto, para fazer essa leitura juntamente com você. E aí, após a leitura do texto, as suas hipóteses coincidiram com o conteúdo do texto lindo? Que inusitado, não é mesmo? Um Mundo Lindo, deste texto, é sobre a vida de um caracol, da Polinésia. Com base na leitura deste texto e suas características, podemos notar que ele é um gênero textual crônico. Ele tem por característica ser um texto curto, que fala de coisas coiquinhas, que geralmente fazem alguma crítica ou nos levam a fazer uma reflexão sobre o assunto abordado. Qual o fato marcante deste texto? O jornal não se preocupou em relatar a causa da morte do caracol. Mas qual a opinião da autora no texto sobre esse fato? Segundo a opinião da autora, o caracol não tinha mais motivos para se esforçar. Por que ela chegou a essa conclusão? Para você, o que a autora quis dizer com a expressão Cansado de ser o último, ele deixou-se pisado pela morte que passava apressada? Vocês puderam perceber que para uma melhor compreensão de um texto, é necessário levantar questionamentos sobre ele. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Melhor dizendo, a mão no papel, né? E no lápis, né? Vamos para o exercício número 12. Assone as duas colunas associando o termo destacado em cada frase ao seu sinônimo correspondente. Agora, nós vamos assistir um vídeo com uma pequena explicação sobre o que é sinônimo. Vocês sabem o que é o sinônimo? Quando a palavra tem o mesmo significado, ela é um sinônimo, como casa e lar. Alfabeto e abecedário. Feliz e alegre. Agora, vamos fazer um jogo para ver se aprendemos a saber se a palavra completo e inteiro, elas são antônimos ou sinônimos. Tempo! Após o vídeo, espero que você tenha entendido o que significa a palavra sinônimo ou relembrado o significado dessa palavra. Sinônimos são aquelas palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. E na dúvida, nada melhor do que consultar um dicionário, ou seja, ele impresso, ou um dicionário digital, pelo celular ou pelo computador. A atividade proposta é a seguinte. Na coluna A, você vai ler a frase e a palavra em negrito destacada, você vai procurar na coluna B o seu sinônimo, a palavra que tem o mesmo significado que a palavra destacada, sem mudar o sentido da frase. Na atividade número 3, há um outro texto para vocês lerem. Então, sigam aquele mesmo procedimento. Façam uma leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta. Levante hipóteses sobre o texto. Posteriormente, responda a questão levantada. De acordo com o texto, como é a locomoção dos caramujos. Com essa atividade, foi possível notar a importância, uma boa leitura de um texto, e levantar hipóteses sobre ele para melhor compreensão do mesmo. Foi bom estar aqui com vocês. Espero que a minha explicação contribua para o entendimento das atividades. E até uma próxima.